Para quem estava com saudade do Bom Dia e Companhia, agora vai poder rever e matar as saudades desse programa, porém aos sábados. Silvia Abravanel assume o comando do novo Sábado Animado, dia 30 de abril. Os finais de semana começam mais alegres a partir desse sábado, dia 30 de abril. Isso porque a apresentadora Silvia Abravanel, ex-apresentadora do Bom Dia e Companhia, assume o comando do Sábado Animado. Um programa novo e totalmente dedicado às crianças e toda a família brasileira. O programa entrará no ar às 6 horas da manhã. A atração ganhará os quadros de sucesso do Bom Dia e Companhia, como brincadeiras, gincanas e prêmios desejados por todos os telespectadores. Além disso, episódios inéditos dos famosos desenhos que eram exibidos no Bom Dia e Companhia. Vale a pena lembrar que o extinto Bom Dia e Companhia foi cancelado pelo SBT depois de 28 anos, justamente no dia 1º de abril. Se você gostou dessa notícia, já deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí